Hoje à noite é a vez do Internacional entrar em campo pela Libertadores da América. O confronto diante do Flamengo é o primeiro das quartas de final da competição. E esse duelo está cercado de mistérios. Gauchos e cariocas escondem os times que vão estar em campo logo mais no Maracanã. O começo da semana foi de portões fechados no estádio Beira Rio. A situação se repetiu no Rio de Janeiro. Edenilson se lesionou após ser o herói colorado na vitória sobre o Cruzeiro pela Copa do Brasil. O rolante do Inter não tinha chance de jogar contra o Flamengo, mas mesmo assim viajou até a capital carioca e reforçou o tratamento. O mistério permanece até minutos antes da bola rolar, quando Edenilson fará o último teste que pode definir uma dúvida no time de Odair. Sabemos a importância e o momento que está vivendo o Edenilson, jogador muito importante para a nossa equipe. O mistério do lado flamenguista é no ataque. Gabigol teria sentido uma lesão e não entrou na lista de relacionados divulgada pelo Flamengo. Na tarde de hoje, o jornal O Globo noticiou que o De Arrascaeta passou mal na concentração e virou dúvida para a partida. As incertezas ficam no ar até a hora do jogo, mas quanto mais desfalques no poderoso ataque carioca, melhor para a defesa colorada. Todo o ataque do Flamengo tem jogadores muito qualificados, então a gente tem que continuar também, fazendo o que não estamos fazendo com o Rodrigo e a equipe toda. Vai ser difícil, mas trabalhamos e estamos preparados para isso. Às nove e meia da noite, a bola rola pelos primeiros 90 minutos das quartas de final. Inter e Flamengo se enfrentam no Maracanã na partida cercada por mistérios. Inter e Flamengo se enfrentam no Maracanã na partida cercada por mistérios.